Oi gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é um escondidinho de frango cremoso, fácil de fazer e delicioso. Um prato perfeito para você que quer uma comida gostosa, mas não quer perder tempo na cozinha. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para nossa receita de hoje. E a primeira coisa que vamos fazer é botar a batata para cozinhar. Aqui na minha panela eu tenho 1 kg de batata inglesa, que já foi lavada e picada. E ela vai cozinhar aqui na água e sal. E de sal, gente, é meia colher de sopa, mas fica a gosto. E um detalhe, essa batata pode ser substituída por mandioca ou batata doce. Também fica muito bom. E a batata vai ficar aqui no fogo até ficar bem macia. Enquanto a batata cozinha, nós vamos adiantar o recheio do nosso escondidinho. E para o nosso recheio, eu vou precisar de um pouco de óleo na panela. Bem pouquinho. Também vou colocar 3 dentes de alho amassados. Vou mexer e vou esperar dar uma leve dourada. Aqui é bem rapidinho. O alho já começou a dourar. Agora eu venho com uma cebola picada. Essa cebola média. Também vou colocar um pimentão picado. Esse pimentão era pequeno. Agora eu vou mexer e vou esperar essa cebola dar uma leve murchada. E hoje nós vamos fazer o recheio de frango. Mas você pode usar essa mesma base de recheio para fazer de carne moída ou carne seca. Também fica muito bom. A cebola já deu a murchada. E esse é o ponto. Ela não chega a ficar dourada não. Chegando nesse ponto, eu vou colocar um tomate picado. Aqui o tomate está com semente e tudo. É só mexer tudo novamente. E vou deixar esse tempero no fogo até o tomate começar a desmanchar. O tomate já começou a desmanchar. E chegando nesse ponto, eu vou colocar os outros ingredientes. Vou colocar colorau, que é a gosto. Pimenta do reino, também a gosto. Salsinha também a gosto. Eu vou colocar e vou reservar um pouquinho para a minha decoração. Um sachê de molho de tomate. Esse sachê tem 300 gramas. Agora é só misturar tudo. Olha que molho bonito que já vai ficando. Bem temperado e encorpado. Depois que o molho está tudo bem misturadinho, eu venho com peito de frango. Aqui eu tenho 1 kg de peito de frango cozido e desfiado. Ele foi cozido somente na água e sal. E depois eu triturei ele no liquidificador. Misturo tudo novamente. E se você quer aprender a fazer o peito de frango desfiadinho desse jeito, eu tenho um vídeo aqui no canal com passo a passo. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E aproveitando, se você já está gostando do vídeo, já deixa o seu like e compartilha com os seus amigos. Já misturei bem o peito de frango aqui no molho. Agora eu venho com uma caixinha de creme de leite. Essa caixinha tem 200 gramas. E é só misturar tudo novamente. Chegando nesse ponto, gente, eu vou experimentar o sal. Para ver se está bom. Lembrando que o peito de frango foi cozido na água e sal. Por isso é importante você experimentar antes de colocar. Eu já experimentei o meu e vou colocar mais um pouquinho de sal. Aqui, gente, eu vou colocar meia colher de sopa rasa. Bem pouquinho. E misturo tudo novamente. E agora é só manter o meu recheio aqui no fogo por uns 2 minutos. Isso no fogo bem baixinho. E você mexe só de vez em quando. Não precisa ser direto, não. Já passou 2 minutos, o meu recheio já está no ponto. Olha que maravilha, gente. Ele fica bem úmido e cremoso. Agora é só apagar o fogo e continuar fazendo a base do nosso escondidinho. A batata já está cozida e macia. E agora eu vou amassar ela ainda quente. Já amassei bem a batata. Ela tem que ficar assim, ó. Bem amassadinha. Agora vamos fazer um purê com essa batata. E pra fazer o purê eu vou precisar de uma colher de sopa de margarina bem cheia. Uma caixinha de creme de leite. E 100 ml de leite. Agora é só misturar tudo. E vou manter o purê no fogo por uns 2 minutos. Isso no fogo alto. Já passou 2 minutos e o purê já está no ponto. Olha como ele fica, ó. Bem cremoso. Agora vamos pra montagem do nosso escondidinho. E pra montagem do nosso escondidinho, eu vou usar uma travessa 30 por 22. E tem 5 de altura. Vou começar colocando todo o purê no fundo da travessa. Olha que lindo, gente. E aqui é só arrumar. Pra ficar todo por igual. Esse escondidinho fica super gostoso. E como eu falei pra você, pode variar no recheio também. Fica maravilhoso. Já arrumei o purê. E ele tá todo por igual, ó. Agora eu venho com o recheio de frango. Vou arrumando por cima. E aqui a mesma coisa. Só espalhar tudo. Já arrumei todo o frango. E pra deixar esse frango mais cremoso ainda, eu venho com um copinho de requeijão. Vou colocar por cima e depois com a ajuda da colher eu vou espalhar. Esse copinho tem 200 gramas. E é aquele requeijão tradicional mesmo. Já espalhei todo o requeijão. E olha que bonito que fica, gente. E agora por cima desse requeijão, eu venho com 200 gramas de queijo mussarela ralado. Eu ralei no ralo grosso, mas também pode ser em fatias. Não tem problema. É só cobrir toda a travessa, ó. E pra decorar eu vou usar tomatinho cereja, que eu vou cortar no meio e vou colocar em cima. Aqui a decoração pode ser a gosto. É só uma ideia. E também vou polvilhar um pouquinho de salsinha. Aquela que eu reservei. E agora é só levar ao forno pra gratinar. Já deixei o forno pré-aquecendo e agora eu vou levar ao escondidinho pra gratinar por 15 minutos na temperatura de 250 graus. E olha que lindo que ficou o nosso escondidinho. Olha que maravilha, gente. Ele fica super bonito e muito gostoso. É um prato prático e super fácil de fazer. Olha que beleza. Olha que apetitoso. Fica cremoso e esse queijinho é tudo de bolo. Dá até água na boca, não é mesmo? Com certeza vai ser um sucesso aí na sua casa. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.